Companheiro Agora sou pobre boêmio Sou um homem fracassado Minha história é mais triste do mundo Pois o meu próprio irmão Me fez um derrotado Companheiro Por que será que a pessoa errada É que a gente ama? Companheiro, eu estou despeitado Sente aqui ao meu lado Vou lhe contar meu drama Hoje eu quero beber, beber, beber Pra ver se acalma esta paixão Embriagado Embriagado Companheiro, eu estou despeitado Companheiro, eu estou despeitado Com a pessoa errada Com a pessoa errada E a pessoa errada Companheiro, eu estou despeitado Sente aqui ao meu lado Vou lhe contar meu drama Hoje eu quero beber, beber, beber Pra ver se acalma esta paixão Embriagado vou cruzar muitas fronteiras Pois a mulher que eu amo Vai casar com meu irmão Foi num salão de luzes fosca multicores Que entrei para dar fim na minha poça Eu acabava de sofrer uma derrota De um jogo sujo, de um amor cheio de troça E na penumbra de uma mesa, bem num canto Eu percebi que alguém sofria como eu Me aproximei, pedi licença pra sentar Pedi algo pra tomar, veja o que aconteceu A pessoa que estava ali sentada Foi quem um dia desprezei sem piedade Era minha primeira namorada Que deixei daquele jeito Sem lar, sem amizade Quando lhe contei a minha história Ela caiu na gargalhada sem parar Ela gritava e me mandava pro inferno Quero ver você sofrendo Pela rua se arrastar Lembro-me ainda que na vitrola tocava Uma canção mexicana do Miguel E a melodia simplesmente coincidia Com meu triste e desgraçado papel Já me vou Já me vou Com minha derrota A dar-me amor a outra Que me sepa compreender A pessoa que estava ali sentada Foi quem um dia desprezei sem piedade Era minha primeira namorada Que deixei daquele jeito Sem lar, sem amizade Quando lhe contei a minha história Ela caiu na gargalhada sem parar Ela gritava e me mandava pro inferno Quero ver você sofrendo Pela rua se arrastar Lembro-me ainda que na vitrola tocava Uma canção mexicana do Miguel E a melodia simplesmente coincidia Com meu triste e desgraçado papel Já me vou Já me vou Já me vou Com minha derrota A dar-me amor a outra Que me sepa compreender Com minha derrota Que me sepa compreender Com minha derrota Com minha derrota Com minha derrota Amigo, nesta noite eu partirei Pra você eu deixarei A mulher dos sonhos meus Amigo, já que ela não me quis Então que seja feliz Para sempre ao lado seu Eu jamais vou odiar você e ela Só lhe penso ter cautela Para não sofrer como eu Essa mulher tem o juízo de criança E por isso a esperança De minha alma já morreu Ela tem no sangue O veneno da serpente Seu prazer é viver sempre Praticando falsidade Mas apesar de tudo isso Meu amigo A você e a ela eu digo Fiquem na felicidade Eu jamais vou odiar você e ela Só lhe penso ter cautela Para não sofrer como eu Esta mulher tem o juízo de criança E por isso a esperança De minha alma já morreu Ela tem o juízo de criança Ela tem no sangue O veneno da serpente Seu prazer é viver sempre Praticando falsidade Mas apesar de tudo isso Meu amigo A você e a ela eu digo Fiquem na felicidade O que será que aconteceu Entre nós dois Por que será que a gente Não se entende mais Por que será que tudo Fica pra depois Se meu carinho Já não lhe satisfaz Se meus abraços Já não matam seus desejos Nem os meus beijos Não lhe dão mais sensação Porque a gente Ama quem não ama a gente Maltratando sem piedade o coração Eu não entendo Essa nossa indiferença Você não pensa o que eu penso Você não pensa o que eu penso do amor Se meu calor Já não lhe aquece paciência Mas não me engane Seja branca por favor Se meus abraços Já não matam seus desejos Nem os meus beijos Não lhe dão mais sensação Porque a gente Ama quem não ama a gente Maltratando sem piedade o coração Por raiva do nosso amor Eu fiz até uma canção Falando das nossas brigas Para chamar a sua atenção Será que você não sabe Ou esquece que eu te amo Será que você não tem coração E não sofre como eu Quando brigamos Mas que diabo de amor é esse Será que a gente não se entende mais Já não dá para aguentar A humilhação que você me faz Mas não Não me mande mais embora Preste atenção porque reclamo Esta casa também é minha Daqui eu não saio porque te amo Esta casa também é minha Daqui eu não saio porque te amo Mas que diabo de amor é esse Será que a gente não se entende mais Já não dá para aguentar A humilhação que você me faz Não Não me mande mais embora Preste atenção porque reclamo Esta casa também é minha Daqui eu não saio porque te amo Esta casa também é minha Daqui eu não saio porque te amo Esta casa também é minha Daqui eu não saio porque te amo Esta casa também é minha Eu pedi que não chorasse Seu pranto já está caindo Tentou, porém não foi fácil Sorrir ao me ver partindo Se você ficasse alegre Eu partiria contente Sorrir você não consegue Eu partirei tristemente Chorona, não é preciso chorar Eu vou, mas só não voltar Não é preciso sofrer Chorona, eu vou, mas loguinho volto Porque também não suporto Ficar muito sem você Eu pedi que não chorasse Seu pranto já está caindo Tentou, porém não foi fácil Sorrir ao me ver partindo Se você ficasse alegre Eu partiria contente Sorrir você não consegue Eu partirei tristemente Chorona, não é preciso chorar Eu vou, mas só não voltar Não é preciso sofrer Chorona, eu vou, mas loguinho volto Porque também não suporto Ficar muito sem você Não é preciso sofrer Chorona Mulher você é louca Em fazer o que você faz Mulher você é louca Pois amor em um coração é demais Mulher você é louca O amor não é assim Quando está comigo só pensa em outro Quando está com outro chora por mim Quantos beijos gelados Tu me deste sem eu perceber Com mentiras e falsidades Eu acreditava em você Coração cretina é o seu Que não sabe querer bem Mulher você é louca E me faz um louco também Mulher você é louca E me faz um louco também Mulher por que você é assim tão louca O amor de verdade não é assim Mulher você é louca Quando está comigo pensa em outro Quando está com outro você chora por mim Esqueça-me Você é uma louca Louca, louca Quantos beijos gelados Tu me deste sem eu perceber Com mentiras e falsidades Eu acreditava em você Coração cretina é o seu Que não sabe querer bem Mulher você é louca E me faz um louco também Mulher você é louca E me faz um louco também Mulher você é louca E me faz um louco também Eu sou bem sozinhos Publicamente só me Trata com desprezo Pra que não saibam que eu sou seu amorzinho Você é nova, bem mais nova do que eu E é por isso a razão do seu desdém Se tem vergonha de dizer que me adora Viver comigo envergonhada não convém Se até hoje envergonhei a sua vida De hoje em dia que vou mudar meu proceder Amanhã mesmo eu vou embora para sempre Pra nunca mais fazer vergonha pra você Eu a seu lado fui feliz até agora Cheio de orgulho em ter pra mim tão linda flor Sem perceber que pra você era vergonha Se alguém soubesse que eu era seu amor Eu não censuro essa sua ignorância Pois o culpado sou eu mesmo e ninguém mais Ninguém mandou eu conquistar quem não mereço Deve olhar nossas idades desiguais Se até hoje envergonhei a sua vida De hoje em dia que vou mudar meu proceder Amanhã mesmo eu vou embora para sempre Pra nunca mais fazer vergonha pra você Eu sinto até um arrepio Quando ouço alguém falar seu nome Se é de noite eu perco o sono Se é de dia eu perco a fome Só duas coisas que me vão É o cigarro e a bebida Hoje meu corpo sem o teu calor Já não aceita nem cama e nem comida Eu sei que não se deve nunca desejar a morte A gente precisa ser forte Mas o que vou fazer se a maldita força Já tomou conta de mim Se for pra viver assim Como eu vivo é melhor morrer Eu sei que não se deve nunca desejar a morte A gente precisa ser forte A gente precisa ser forte Mas o que vou fazer se a maldita força Já tomou conta de mim Se for pra viver assim Como eu vivo é melhor morrer Eu sei que não se deve nunca desejar a morte Eu sei que não é melhor morrer Eu sei que não há morrer Eu sei que não é melhor morrer Minha alma silenciou por um minuto Meus olhos num olhar cheio de dor Consolam o meu coração de luto Na morte dos meus sonhos de amor Enquanto o padre está abençoando Alguém que acabou de se casar Meus olhos cheios d'água estão velando Meu sonho que acabou de agonizar E o povo que assiste o casamento Não sabem a cruel realidade Sorrindo assistem o sepultamento Dos restos da minha felicidade Enquanto o padre está abençoando Alguém que acabou de se casar Meus olhos cheios d'água estão velando Meu sonho que acabou de agonizar E o povo que assiste o casamento Não sabem a cruel realidade Sorrindo assistem o sepultamento Dos restos da minha felicidade Os caminhos por onde eu andei Aconselho você não andar O chão está todo molhado Você pode escorregar Não quero que você caia Para não se machucar Molhei o chão Molhei o chão com tanto pranto Que tão cedo não vai secar As lágrimas que derramei Foi você quem me fez derramar Chorei ontem Chorei ontem, choro hoje Amanhã você quem vai chorar Quem é Quem é que não tem uma dor escondida Quem é que não esconde uma paixão Quem é que não esconde um grande amor No cantinho do seu coração Quem é que não tem uma dor escondida Quem é que não esconde um grande amor Quem é que não esconde um grande amor No cantinho do seu coração Não me deito e nem me levanto Sem primeiro fazer Sem primeiro fazer minha prece Conta meu tesouro Minha vida Minha luz Eu te adoro Mamãezinha Como adoro A mãe de Jesus É a ela Quem devo a vida Devo a vida E tudo que sou Convertendo Seu sangue E em leite Em seu seio Me amamentou Ensinou-me os primeiros passos E as primeiras palavras também Com amor me aqueceu Em seus braços Ensinou-me o caminho do bem Minha santa Meu tesouro Minha vida Minha luz Eu te adoro Mamãezinha Como adoro A mãe de Jesus Minha paz Minha morte Minha